Como eu disse que eu fazia uma série de vídeos Sobre peão De peão né Então aqui é mais um Estilo de peão Mais um tipo de peão que eu vou fazer aqui Pra pôr o vídeo no canal Tem vários, vários jeitos de fazer peão Esse aqui é aquele peão que você gira com a mão Tá Então eu vou fazer Espero que vocês gostem Pessoal, eu fiz o peão Achei que eu tava gravando o vídeo O tempo todo Mas não tava Fiz esse aqui Resolvi fazer outro Depois eu mostro ali Em função Vou mostrar como é que eu fiz Do começo ao fim Opa, tá parando aqui no meio da No meio pra não ficar muito longo o vídeo Que não tem necessidade Então eu vou mostrar um pouco Depois eu paro Mostro de novo Vou ter o maior cuidado agora Pra tá mostrando pra vocês Isso tá Opa, tá parando aqui no meio da 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 Então pessoal, eu fiz o espião Só que eu ia Eu testei lá atrás Só que tava um lugar que tava muito ruim Pra tá mostrando pra vocês Eu girar ele, né Eu vou girar eles pra vocês verem aqui Esse espião, pessoal A gente usava ele pra duas Em dois sistemas de brincadeira A gente fazia um círculo No chão Pra um rodar eles E bater um no outro Jogar fora do círculo E outra Era uma tábua redonda Com alguns furos Alguns furos E alguns números Você girava um E a pessoa girava outro Aí quem fizesse mais pontos Ele caia dentro do buraco E ficava girando O outro caia no outro buraco E ficava girando Quem fizesse mais pontos Que ganhava Eu vou tá fazendo depois Com esses mesmo aqui Outra vez com outro Eu faço outro Que é um pouco maior do que esse E mostro a tábua Ou até mesmo esses aqui Faço um outro vídeo Mostrando pra vocês Então eu vou girar eles aqui Pra vocês verem, ó É muito bacana, viu pessoal Ó Então pessoal Espero que vocês gostem Porque se gostar Deixa o like aí É... Divulga o canal Pra fortalecer o canal Quem não for inscrito Se inscreve no canal aí Que eu vou tá colocando Bastante coisinhas assim Pessoal Colocar bastante coisa De quando eu era criança Eu... Coisa que eu vejo também Que eu já vi Que talvez eu não tive Nem a oportunidade De utilizar Que talvez eu não tinha Nem condições De tá comprando Se eu ver Eu vou tá fazendo, tá Eu gosto de colocar Peças pequenas assim Pessoal Que dá pra fazer vídeo Mais rápido E eu não tenho espaço ainda Legal pra tá fazendo As peças maiores Mas vai ter Em breve vai ter, tá Agradeço a todos Que tem curtido o canal aí Que tem dado essa força Né Se inscrevendo E divulgando o canal E só tenho a agradecer mesmo Que Deus abençoe a todos, tá Então Isso aqui é um peão De De peroba rosa E um de embuia Eu espero que vocês gostem Então Abraço a todos E todos Fica com Deus, tá